Eu nunca esqueci O nome dela é Maura O mulher que machucou meu coração Eu não posso mais comprar Eu não posso mais passar Naquele supermercado Onde ela trabalha O mulher que machucou meu coração Onde ela trabalha O mulher que machucou meu coração É triste demais É um homem viver Apaixonado Como eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Como eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Do jeito que eu vivo Está muito triste Essa minha situação Já não lembra mais de mim O nome dela Não sai do meu coração Já não lembra mais de mim O nome dela Não sai do meu coração Eu nunca esqueci Daquela mulher Que eu amei O nariz que ele tem O nome dela é Maura O mulher que machucou meu coração O nome dela é Maura O mulher que machucou meu coração É triste demais É triste demais É um homem viver Apaixonado Que eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Que eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci É triste demais A um homem viver A um homem viver Apaixonado Que eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Que eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Já mandei Já mandei umas cartas pra ela E tá com mais de ano Que nós estamos separados Só vi ela Aquele tempo Que da hoje Continua apaixonado Só vi ela Aquele tempo Que da hoje Continua apaixonado É triste demais A um homem viver Apaixonado Que eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Como eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Como eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Como eu vivo por a Maura Que dela Eu nunca esqueci Seista Você vai ficar sabendo Eu nunca esqueci Seja